Você me pede Até que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Música O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite De beijo De abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube Foi mentira Melhor sonhar Melhor sonhar A verdade Que amava Mentira Música Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Música Relendo a carta Música 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 Música